Seu aniversário de 5 anos vem perto, só no espaço da aldeia Vamos tocar aqui mais uma, aí vem ele, Frank Ruiz Alô meu parceiro, vai de fundo, vivo no espaço da aldeia Vamos tocar aqui mais uma, aí vem ele, Frank Ruiz Alô meu parceiro, vai de fundo, anos vem embaixo Kelly Apoi me passão de Raphael Tensando o barrigalão青 Lastly, não esti doesn sou Marganu Apoim, noslichen corrigalão Nãoallow N pişou, meu parceiro então Minha um apoi, Minha um mine Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau